Acompanhe agora como estão os casos de coronavírus nas principais cidades da nossa macro região. Confirmados até agora em Ribeirão Preto 217 casos, descartados 555, 5 mortes por coronavírus. O município não divulga o número de pessoas recuperadas. Em São Carlos, são 10 casos confirmados, descartados 184, 2 mortes confirmadas e 6 suspeitas por covid-19. O número de pacientes recuperados também não foi informado. Confirmados em Araraquara, 54 casos, descartados 65, 3 mortes confirmadas e uma suspeita por coronavírus. Os pacientes recuperados não aparecem no balanço divulgado. Sertãozinho, confirmados até agora 23 casos, descartados 105, uma morte confirmada por covid-19 e recuperados na cidade 11. Franca, confirmados 10 casos, descartados 71, uma morte confirmada por covid-19. O município não divulga o número de pessoas recuperadas. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 22 mil pessoas se recuperaram no país. Em todo o mundo, esse número ultrapassa 630 mil.